Por que as drogas são proibidas? A droga leve, todo mundo sabe, é a porta pra droga pesada. Por que algumas substâncias nós proibimos e outras não? Quando se trata de família, é preciso. Por causa disso, vivemos sob uma guerra. A polícia brasileira está lutando de guerra. Acusam os usuários de entorpecentes de terem as mãos sujas de sangue. Mas será que isso tá dando certo? Mais toda noite, bota e matava um estudante ali. Aprendi uma pistola, matava um atascante. Aprendi um fuzil, matava um atascante. Resolvia alguma coisa? Não resolvia nada. É uma guerra sem fim. Cada vez mais gente está convencida de que não. Até mesmo os juízes estão começando a perceber que todo esse trabalho inútil não está levando para nenhum. O uso de substâncias psicoativas é um elemento universal das culturas humanas. Não existem povos que não tenham feito uso delas. A ideia de que possa existir um mundo sem drogas é absolutamente impossível. Além de não inibir o consumo, a guerra às drogas ainda causa e agrava uma série de problemas sociais. Se o Estado tem o interesse e o dever de zelar pelo bem-estar das pessoas, não seria melhor outra política de drogas? Eu sou totalmente a favor da legalização das drogas. A maconha é a droga ilegal mais consumida no Brasil e no mundo. E esse enorme mercado é deixado na ilegalidade, sem controle, nem arrecadação de impostos. Se pudéssemos regulamentar o comércio para adultos, assim como fazemos com álcool, tabaco e remédios, poderíamos investir em saúde, educação, trabalho e moradia. O tráfico de drogas é o crime que mais lota as prisões no Brasil. Grande parte desses presos não tem passagem pela polícia, nem em relação com o crime organizado. Estava com pouca quantidade de droga e era, em sua maioria, formada por jovens negros e pardos, moradores das periferias. Vem inadmissível que se criminalize uma banduta e a situação fica pior do que aquele problema que se tentava resolver. Hoje a maior parte das mulheres sob custódia do sistema prisional brasileiro foram condenadas por tráfico de drogas, quando levavam para dentro dos presídios masculinos, de seus maridos, irmãos e filhos, drogas que vão ser comercializadas dentro das unidades, que vão servir de moeda de troca e vão acabar fortalecendo a estrutura criminal que se alimenta do tráfico. Esse é o principal indício de que o sistema prisional brasileiro não foi pensado para conter o tráfico de drogas e não consegue fazer isso hoje. Quem realmente lucra com esse comércio não é atingido pelas operações de combate ao tráfico. A legalização da maconha ajudaria a resolver o problema da lotação das prisões e o dinheiro economizado poderia ser utilizado em projetos sociais que atendessem às demandas das mesmas pessoas que hoje mais sofrem com essa guerra. Não foi pensando na sua saúde que as drogas foram proibidas. O tabaco é a droga que mais mata no mundo e é legalizado, regulado. O potencial terapêutico da cannabis já está comprovado no mundo todo e a proibição da pesquisa limita o avanço da ciência e o acesso à informação e tratamento. Eu tive câncer e tive cruzamorfina e mesmo assim a dor não passava. E com o apoio de médicos e de meus familiares, eu usei a maconha como complemento no tratamento. E hoje eu luto para que outros pacientes possam usar legalmente o que eu usei na ilegalidade. Somos um movimento social que luta pela legalização da maconha. A história mostra que indivíduos organizados têm o poder de influenciar os rumos da sociedade. Isso é democracia. Mudanças não acontecem por acaso. Somente indo às ruas podemos mostrar a dimensão do apoio popular às nossas causas. Por anos fomos reprimidos. Mas em 2011 a liberdade venceu e em 2012 vamos florescer. No dia 19 de maio, no MASP, queremos levar ainda mais gente para as ruas de São Paulo, em nome do fim da guerra às drogas. Além de participar da marcha, você pode contribuir com ideias, trazer projetos, ajudar nas panfletagens, ser um multiplicador da causa. Você também pode ajudar a financiar a marcha, para termos mais estrutura e mais visibilidade, com faixas, cartazes, arte, música e muito mais. Estamos no Catarse, uma ferramenta de arrecadação coletiva. Você pode colaborar com o quanto quiser. Se nossa meta não for atingida, seu dinheiro volta. Venha celebrar seus direitos na Marcha da Maconha São Paulo 2012. E aí